Se mora, é escorpião da Companhia Vileira! É Cláudio Marchalino, Montanha Júnior de Ribeirão dos Índios! Dois, doze motos, cinco carros! Campeão em Dracena, campeão em Orlândia, campeão em Polônia, campeão em Acreúna, a proposteira mandou legal! Lá pra cima do boi, estacou pra trás! Olha que show, Henrique! Olha que show! Espetácula mudada, pula fora! É, Adalde, essa molecada da equipe Roseta, tudo que a gente fala, pode elogiar, e eles aprovaram em cima de Toro, olha, o escorpião vem de contramão, cabucando o pulo, e quando a gente sempre brinca o Juninho, ele quebra o braço, e quando ele faz aquele movimento ali, um Toro rodando contra a mão, pode pular pelo menos uns setenta dias, e o doze índio tá montando! É nota por aí! Noventa pontos cinquenta!